Música Rapaziada, tranquilo, mano Bom, tô ligado aí, mano, que eu não sou de trazer esses conteúdos, né Eu só vim aqui, vou ficar fazendo esses vídeos aqui, certo Mas hoje, mano, vou trazer um... tem que mudar, né, mano, inovar um pouquinho aí E, mano, além de vida de jovem, tá Vai sair agora react no canal, certo, mano E, mano, primeiro react aí, rapaziada, vai ser, mano Sobre meu primeiro vídeo do canal, certo Que é esse aqui, mano, ó Trailer, dúvida de jovem, primeira temporada, há quatro anos atrás, certo Tem 758 visualizações E, mano, vou falar pra você, mano, que eu acho que vai fazer uns quatro... Faz quatro anos que eu não vejo essa intro, tá ligado Eu não lembro de nada dela Mas foi a primeira intro do canal Foi o DG que fez ainda Não fui eu que fiz ela, mano, tá Então vou reagir aqui pra vocês, mano Vou comentar, certo Obviamente reagir não vai... é, reagir também, né, mano Só que não vai ter meu rosto mostrando, hein Mas vou comentar aí, tá ligado E foi o DG que fez, tá, mano Vai tá aí no cantinho, hein, beleza Quem foi que editou O vídeo foi o DG, eu não sabia nem gravar nessa época E... é isso, mano E agradeço a eles, tá, pela minha existência Não ia existir eu no canal No YouTube, não, viu, mano? Que ele que me obrigou aí Mas beleza, rapaziada Vamos aqui, ó Vou deixar aqui Aqui já tá aqui, ó Se inscreva, deixa o like E compartilhe para me ajudar Eu estou começando a gravar a vida de jovem Com a gangue Os Furiosos Com o líder LB e DG Resto da galera Eu estou começando a partir de agora Editor do vídeo DG Gamer Quem editou o Rockstar Editor DG Gamer Bom, quem fez tudo foi o DG Gamer Como aqui tá falando Estou começando a partir de agora Certo? Hoje em dia quem edita sou eu, tá? Antes que vocês perguntam Vamos lá Eu vou pausando aqui, certo Pra comentar Vamos com o F-Rect, então Bom Aqui na rede já começou, né, mano Com o DG Aqui, se eu não me engano É o Thiago Eu acho que era o Thiago na época Aqui é o LB É isso, mano Acho que aqui era o LB Não Eu tenho que comentar Sobre esse carro, velho Esse carro aqui Fiz história, mano Papo reto Obrigado Esse carro aqui Fiz história Mano Esse carro aqui Era o melhor carro Do Vida de off Não o melhor, né, mano Porque Na história Eu era o segundo melhor corredor, né O melhor era o DG Mas, mano Esse carro aqui, velho Não Era um absurdo, mano Tá ligado? Era um absurdo Ele corria demais, mano Ele era o Se eu não me engano Ele era o mais rápido Do GTA Online Ele era o mais rápido, mano Move that First my date Passing I'm a one of the diamonds They bussing All these hoes drinking No dusting Living in the patches Dusty I've been rolling Those are the way Keep going I'm gonna see what's up With these hoes, man I can always do For dinner I'm a fooling in She took me I'm a bugger friend Nossa Esse carro aqui E o DG O DG Usava demais, mano Era o carro favorito Do DG, mano Essa porra, velho Mano O DG era 24 horas Usando esse carro, mano 24 horas Da hora que nós Entravamos no GTA Até nós sair Era só esse carro Era ele Entrava na Los Angeles Na Los Santos Customs E modificava alguma coisa Desse carro, mano Até chegar o novo, né Que esse é o O DG O DG É o DG É o DG Deixa eu ver se a resolução Tá no HD Ah, aqui sou eu, cara Eu não tava no Supra não Lembrei, mano Essa cena aqui Nós tínhamos gostado muito Eu não tava no Supra não 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 Mano, parando aqui só pra falar Eu não sei quem não sabe Nem quem é das antigas vai saber Mas esse personagem aqui Eu mudei o rosto dele, mano No meio da série, tá ligado? E ficou mais bonitinho Tá ligado, mano? E foi o outro rosto, mano, que eu fiquei Porque isso aqui, ele era muito feio, mano Olha isso aqui, a orelha parece um rato, ó Olha que personagem filho da porra, mano Aí eu mudei o rosto, tá ligado? Só o rosto, mano Caralho, mano, era muito da hora essa época Essa época aqui Essa época aqui era mais da hora do que no PC hoje em dia, mano Posso falar, hoje nós temos mais vantagem de gravar no PC, mano Mas aqui era a época mais da hora, mano E eu acho assim, quem veio do Xbox, mano Pro PC, pro... Assim, quem da Furiosos, tá ligado? Do Xbox pro PC, mano Vai falar que, com certeza, mano Essa época era mais da hora, mano Se o DJ estiver vendo o vídeo, o Antônio, tá ligado? Os moleque gravou comigo e tá no PC hoje em dia, mano Pode ter certeza Eles vão confirmar Essa época era mais da hora, mano Porque aqui era a maior resenha, tá ligado? Aqui, mano Era mais, tipo, de cinco pessoas gravando no Macau, mano Ficava o maior eco da porra E, tipo, nós levava o bagunho, mano Na vez, é uma história muito foda, tá ligado? Muito foda, mano Que hoje em dia, no PC, mano Nós não faz, tá ligado? E olha que nós temos mais vantagem Tá ligado, mano? Eu posso falar, mano Eu prefiro mil vezes, mano A história que eu criava aqui Do que hoje em dia Eu não lembro que carro é isso, mano Não lembro Ah, lembrei, lembrei Lembrei pelo... Eu lembrei desse carro Pelo esse símbolo aqui, ó Agora eu lembrei É um Dodge Eu não ia falar até um Dodge Quem usou muito esse carro Foi o Oscar Olha, tá louco Rodinha de Leia Essa rodinha que era Leia Ela era famosa, mano Tem mais este toque que está ainda Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo, viu? Não é só pra deixar... Não, é só pra deixar... Ah, truco a musiquinha, mano Ela tá na melhor Aqui, deixa eu ver quem era aqui, mano Putz, eu não lembro quem é esse aqui Aqui é o D.I.G. Eu... Aqui eu não lembro quem era, mano Não vou lembrar Uma R 가�ola Uma R sieva É isso, rapazada, nessa cena, mano, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu odio fazer cenas assim, ó Eu não gosto de fazer essas cenas no Italk Star, porque fica pulando e meio que eu não pego o time certo, mano Eu odeio, por isso que eu não faço Se você ver no trailer, não tem cenas assim, meu, no trailer Acho que já teve uma vez, mas é a pior coisa de editar, mano A pior coisa, nem é episódio assim que eu faço, mano Porque a pior coisa de editar é assim, pra mim É na água, mano, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Esse foi o react do primeiro trailer, hein Deixa o like, certo? Se inscreve aí E comentem aí, mano, tá ligado? Que vídeo mais vocês querem que eu faço o react, certo? Ou deixa também, mano, fala assim Ah, reage aí, você deixa o link, beleza? No comentário aqui Eu vou certear um aí pra tá vazando, certo? O próximo com certeza vai ser de um canal de um amigo Vídeo, mano, tá aqui, ó O vídeo é isso aqui, certo? Se inscreve aí no canal, beleza? E é nóis, rapaziada Fui E é nóis, rapaziada 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 Obrigado.